Há milhares de anos, os humanos inventaram as embarcações. A partir de uma época em que se usavam frágeis canoas ou pequenos barcos feitos de um simples tronco de árvore com buraco no meio, os humanos vieram durante milhares de anos concentrando sua grande sabedoria até o ponto de poderem construir maravilhosos cruzeiros ou terríveis navios de guerra. Olá, pessoal! Mesmo no século XXI, assim como na Antiguidade, algumas vezes esses navios podem naufragar. As causas são as mais variadas, podendo ser por uma ameaça natural durante uma operação militar ou, quem sabe, por um erro de um tripulante. Os destroços de um navio naufragado no fundo dos mares ou lagos possuem um encanto único que fascina muitas pessoas. Bem-vindos a esse canal! Hoje vamos apresentar a vocês os navios naufragados que tanto mexem com nossos corações. Inspeção do bote salva-vidas concluída! Vamos começar! A escuna Sweepstakes e o grupo de navios naufragados no lago Huron Os grandes lagos da América do Norte são conhecidos pela sua navegação altamente perigosa. Os povos europeus já navegavam nesse lago desde o século XVII e, durante esse período, diversos navios acabaram naufragando. Segundo cálculos de especialistas do Museu de Naufragios dos Grandes Lagos, cerca de 6 mil navios se encontram afundados nesse local, mas acredita-se que, na verdade, o número possa ser ainda maior. Alguns desses navios já se tornaram um ponto turístico muito frequentado pelos mergulhadores e o mais famoso entre eles é a escuna Sweepstakes, que se encontra afundada no lago Huron. Uma tragédia caiu sobre esse navio em setembro de 1885. Já se passou cerca de um século e meio depois do ocorrido, mas os destroços desse navio, que se encontra a cerca de 6 metros de profundidade, não muito longe do porto Big Tub, continua intacto até os dias de hoje. Através da água azul cristalina do lago, é possível ver o formato do navio no fundo. A vista por cima pode ser considerada até uma obra-prima. O local em que o Sweepstakes se encontra é atualmente parte do Parque Nacional Marítimo Patton 5, em Ontário, Canadá, e os destroços do navio são uma das maiores atrações do parque. Além desse, existe mais um navio naufragado que os guias turísticos e moradores locais recomendam. É o navio The City of Grand Rapids. Em 1907, durante uma estadia no porto de Tobermory, ocorreu um incêndio nesse navio. Fadado a naufragar, ele foi rebocado para um lugar bem longe dos outros navios, evitando assim que o fogo se propagasse. O navio acabou se queimando completamente e logo afundando até uma profundidade de 4 metros e meio. Os destroços continuam até hoje no fundo do lago, e apesar de não ser uma obra-prima como o Sweepstakes, continua preservado em ótimas condições. O navio Empire Heritage e seus tanques de guerra O baleeiro Tafelberg foi construído no ano de 1930 e operava principalmente na costa da África do Sul. Mas em 1941, ele afundou após encostar em uma mina submarina. Tempos depois, ele foi retirado da água e após a sua reparação, tornou-se um navio cargueiro, renascendo sob o novo nome Empire Heritage. No início de setembro de 1944, ele zarpou em direção a Nova York carregando dezenas de tanques Sherman e aproximadamente 16 mil toneladas de combustível. O plano inicial era chegar a Liverpool e logo depois continuar a navegação até Glasgow. Mas o Empire Heritage nunca chegou ao seu destino. No dia 8 de setembro de 1944, enquanto navegava pela costa irlandesa, um submarino alemão o atingiu com um torpedo e ele acabou afundando a cerca de 17 metros de profundidade. Posteriormente, quando os destroços do navio e sua carga foram encontradas no fundo do mar, tornaram-se um famoso ponto de mergulho. Até hoje, os tanques que o Empire Heritage carregava continuam afundados no fundo do mar. Imaginem esses tanques repletos de conchas e algas marinhas, com diversos peixes nadando em seus arredores. Essa vista deve ser a verdadeira definição de uma paisagem emocionante. Cruise Ferry, Estônia. O acidente marítimo considerado segredo de estado. A grande tragédia do navio Estônia, que aconteceu entre a madrugada do dia 27 até a manhã do dia 28 de setembro de 1944, é conhecida como o pior acidente marítimo da história europeia. Na noite de 27 de setembro, o navio zarpou da capital Tallinn, na Estônia, em direção a Estocolmo, carregando 803 passageiros e 186 tripulantes, somando no total 989 pessoas a bordo. Naquele dia, havia previsões de tempestades no Oceano Báltico, mas o dono do navio e toda a tripulação decidiram que a viagem seria possível. Assim que o navio saiu do território seguro da costa da Estônia, foi pego por uma terrível agitação no mar. O vento chegava a 20 metros por segundo e as ondas chegavam a alturas entre 4 e 8 metros. À 1h05 da madrugada, horário local, os passageiros e tripulantes ouviram um grande barulho de ferragens rangendo e se batendo. Dez minutos depois, à 1h15, a viseira de proa se quebrou e a água jorrou no convés do navio. O navio, então, começou a se inclinar para a direita e muitos passageiros foram deixados para trás dentro de suas cabines. À 1h30 da madrugada, os geradores pararam de funcionar. E por volta de duas horas, o navio Estônia desapareceu dos radares na latitude de 59 graus e 23 minutos ao norte e longitude de 21 graus e 41 minutos ao leste. O motivo pelo qual resolvemos apresentar o navio Estônia não é pela sua beleza ou sua originalidade, mas por um outro motivo totalmente diferente. O naufrágio desse navio possui diversos mistérios envolvidos. Um acordo sobre o ocorrido foi firmado entre Estônia, Finlândia e Suécia. Devido a isso, chegar perto do local ou investigar a causa do acidente, sem autorização especial, é totalmente proibido. E nesses três países, a violação do acordo pode resultar em prisão. O que será que aconteceu com esse navio para que até mesmo um acordo seja firmado entre os três países a fim de esconder as suas causas? Segundo o pronunciamento oficial, não há razões especiais para essas medidas, tendo como única intenção respeitar as vítimas do acidente. Porém, muitos acreditam que o navio Estônia transportava armamentos e combustível nuclear. E ainda especula-se que o naufrágio tenha sido causado por uma sabotagem totalmente intencional. Recentemente, vem aumentando o número de órgãos privados solicitando a abolição do acordo e uma investigação completa do caso. Quais segredos governamentais irão emergir desse caso? Ninguém pode saber. O navio mercante Capitainis Sugar Bolt Foi em 27 de janeiro de 1974 quando o navio grego de carregamento de açúcar Capitainis naufragou no fjord de Clays, na Escócia. A razão do naufrágio foi devido a um infeliz acidente. Ao erguer a âncora, ela colidiu com as correntes do petroleiro British Light, que estava atracado logo ao seu lado, abrindo então um buraco logo abaixo da linha do calado. Porém, ninguém se deu conta do problema. O navio conseguiu zarpar e não foi capaz de chegar em alto mar. Em pouco tempo, ele começou a inclinar e afundar. E apesar dessa terrível tragédia, felizmente todos os passageiros foram salvos. Atualmente, o Capitainis se encontra tombado numa região mais rasa, revelando boa parte de seu corpo acima da superfície e se tornando então uma linda e pequena ilha no fjord de Kleins. Os moradores locais chamam esse navio de Sugar Boat. As aves constroem seus ninhos nos restos enferrujados do navio e os mais diversos peixes moram na parte submersa, fazendo desse navio seu lugar favorito. Até hoje, diversas vezes foi solicitada a remoção dessa montanha de sucata, mas os moradores locais se opuseram a essa solicitação. E a razão é óbvia, já que não é tão fácil encontrar uma cidade com um ponto turístico tão exótico como esse. Coraçado Bismarck, o rei dos mares derrotado. O principal navio de guerra e orgulho do Terceiro Reich, o navio Bismarck. Ele foi o primeiro navio de guerra autêntico da marinha alemã a ser construído após a Primeira Guerra Mundial. E dizem que o próprio Adolf Hitler compareceu à cerimônia de botadura. Em 24 de maio de 1941, o Bismarck realizou sua primeira campanha na Batalha do Estreito da Dinamarca. E foi uma verdadeira batalha de gigantes. Os dois navios que eram orgulho da Marinha Real Britânica, o Hood, e o Prince of Wales, confrontaram o coraçado Bismarck e o cruzador pesado alemão Prince Eugene. No final de um intenso bombardeamento, o cruzador Hood afundou imediatamente, após ser atingido pelo Bismarck. Como resposta a isso, o exército britânico começou uma grande perseguição contra o principal navio de guerra nazista. O Bismarck era um navio que possuía potência o bastante para mudar completamente a situação da guerra no Atlântico e nos Bálticos. E devido a isso, os britânicos não podiam simplesmente deixá-lo passar. Após ser perseguido por um torpedeiro, o Bismarck sofreu um dano que o deixou a ponto de naufragar e em 27 de maio foi finalmente capturado por diversos navios inimigos. E após uma árdua batalha, o navio alemão foi finalmente afundado. Os destroços do navio Bismarck foram finalmente encontrados no ano de 1989 e somente em 2001 foi possível uma aproximação. Todos ficaram surpresos com o que viram. O gigante couro assado, que deveria amedrontar todos aqueles que se opusessem ao terceiro Reich, hoje descansa tranquilamente a cerca de 4.790 metros no fundo do mar. Mesmo terrivelmente danificado pelo exército britânico, o navio está conservado em relativamente bom estado, o convés de madeira continua intacto e ainda é possível verificar a suástica na sua proa e popa. Os destroços do couro assado Bismarck são, definitivamente, uma das mais impactantes relíquias da Segunda Guerra Mundial. E por hoje é só. Obrigado a todos pela sua visualização. Com certeza, esses não são os únicos navios naufragados que queremos mostrar. Deixem nos comentários quais outros assuntos vocês gostariam de ver aqui. E se vocês gostaram desse, vamos fazer um vídeo especial sobre o tema. Então, vamos nos despedindo? Muito obrigado pelo interesse em nosso canal. Nos vemos em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho